A gente começa o programa com uma triste notícia. O aventureiro Jesse Cos, que viajava pelo mundo com o seu cão, Churastei, em um fusca, morreu em um grave acidente na última terça-feira nos Estados Unidos. O catarinense passou por Alagoas em 2018, um ano depois do início da aventura rumo ao Alasca, extremo norte da América. Aqui, ele e o seu companheiro falaram comigo sobre esse sonho. Eu comprei o carro em 2017, não comprei para fazer a viagem, nada. A viagem surgiu alguns meses depois. E como eu tinha que levar ele, porque é meu amigo, meu companheiro, eu não podia fazer de moto, porque eu sempre fui motocicleta, tive moto. Eu resolvi vender a moto, que valia mais do que o fusca, e ir de fusca. E aí, eu se apaixonei pelo fusca. Nem mesmo a pandemia impediu que Jesse e Churastei seguissem o objetivo. Depois de mais de 85 mil quilômetros rodados de fusca e 17 países, eles chegaram em fevereiro deste ano nos Estados Unidos. Foram a Washington e também na Times Square. De fusca, é claro. Toda a aventura foi registrada nas redes sociais. Jesse e Churastei estavam já a caminho da fronteira com o Canadá, quando acabaram se envolvendo em um grave acidente na estrada. E infelizmente morreram antes mesmo do socorro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Muitos viajantes iniciaram seus projetos, iniciaram suas viagens, se inspirando nas minhas histórias de superação com o Fusca, na minha amizade com o Churastei. E sinceramente, para mim, isso é o mais importante, o mais gratificante de tudo que eu tenho feito nesses últimos três anos de viagem com o meu cachorro e o meu Fusca pela América Latina. Tchau. 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 Tchau.